Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim fazer uma expectativa versus realidade do Natal. E esse vídeo aqui faz parte de um projeto que eu comecei a participar junto com outras meninas e youtubers. É um projeto que a gente vai ter todo mês um tema diferente, dois dias, pra postar todo mês. Todo mundo na mesma hora, vídeo escutar o tema. E o tema desse mês foi Natal. O link de todos os canais das meninas que estão participando está aqui na descrição. Todas elas vão ter algum vídeo no tema de Natal. Eu escolhi fazer uma expectativa versus realidade, que é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer. Mas cada uma vai fazer um vídeo relacionado ao tema de Natal. Qualquer coisa sobre Natal. Então vão lá no canal de todo mundo, ajudem a gente a se inscrever. E vamos lá pro vídeo. Primeira situação de expectativa versus realidade no Natal é a decoração. É uma coisa que a gente quer, que é muito bonitinha. A decoração Natal eu amo. Mas, tipo assim, na minha realidade não tem nenhuma dessas opções. Eu coloquei essa realidade, que é a realidade da maioria. Mas no meu caso aqui, em casa, ele não faz a decoração Natal. Porém, a ceia de Natal é na casa da minha avó. Então lá na casa da minha avó tem duas minis árvores, sabe? Tem uma assim e outra que ela comprou esse ano. Assim aí é a coisa mais fofa, gente. Talvez eu grave um vlog no Natal, então vocês vão ver. Então, em breve, ativem a sininho das notificações que eu tô postando vídeo todo dia. Só não tenho certeza se eu vou conseguir postar sábado e domingo. Ou seja, amanhã e depois. Você acorda, vê a casa toda maravilhosa, toda decorada. Aí você percebe que é Natal. Fica naquele clima maravilhoso. Meu Deus, quantos presentes tem embaixo da água, mãe. É Natal! Mãe, você pode trazer meu café? Mas a realidade não é bem assim, né? Se tiver decoração, é só uma mini árvorezinha, alguma coisa assim. Mas pelo menos tem alguma coisa pra você entrar assim no clima natalino. Porque pra mim uma mini árvore ou um pisca-pisca já tava ótimo, entendeu? É Natal! É melhor que nada. Segunda coisa, convidados. Expectativa, chamar, gerando seus familiares, vários amigos e seus amigos mais tops. Isso e aquilo das pessoas que você mais gosta. Ai, eu não acredito que você ganhe. Vamos gravar isso. Realidade. Tias, tias, mais tias, tios, primas, divas que você nem sabia que existia. Mentira, gente. Amigos dos seus tios e das suas tias. Amigos do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô. De qualquer pessoa, menos os seus. Crianças correndo pela casa, bagunçando tudo. Mas, tipo assim... É a vida, né? Reúne família e essas coisas. Mãe, já tá na hora dos convidados chegarem? Tá sim, daqui a pouco estão aí. Ah, oi tia. Tia Lani, oi. Tia Muriel. Oi, tia. Você trouxe presente pra mim? Oi, tia. Oi, frio. Oi, tia. Oi, tia. Boa noite, tia. Feliz Natal. Feliz Natal. Terceiro lugar, presentes. Expectativa, maquilagem, roupas, livros, tudo que você queria. Uau, quantos presentes. Eu não esperava. Eu ganhei tudo que eu queria, eu tô muito feliz. Realidade, nada como eu. Eu não ganho presente de Natal. Nunca na minha vida fui ganhar presente de Natal. Não é coisa da minha família. Mas se você ganha, eu quero um par de meias daquela sua tia. Ai, gente. Qualquer presente que seja... Qualquer outra coisa que não seja meia já é muito top. Pode ser uma blusinha que você não tenha gostado muito. Mas é melhor ganhar um par de meias. Mãe, já tá na hora de abrir os presentes? Já, já, já. É a primeira vez que alguém fez presente pra mim, mãe. A tia Muriel falou que trouxe. Será que mais? Acho que só tem esse. O que será que é? Uma joia? Um cordão? Ah, aquele brinco lindo que eu queria. Ih. Para a Vanessa de tia Muriel com carinho. Feliz Natal. O que é isso? Ah, deve ser aqueles paninhos que ficam por cima de presente, né? Isso é meias? Ah, tia! Claro que eu gostei, tia Muriel. Obrigada. Eu tava precisando. Meias verdes. Ai, as minhas estavam todas curadas. Bom, pelo menos eu ganhei alguma coisa. Guarzo, o que você faz no Natal? Expectativa. Conversa muito com seus amigos. Nos tirar várias fotos. Dançar. Caso tenha, tipo, música. Só o câmbio que você possa escolher, né? Enfim. Realidade. Assim o especial de Natal do Roberto Carlos na TV. Na cena da minha avó, a gente costuma reúne todas as crianças e adolescentes e a gente brinca de adedonha. Por isso eu coloquei isso aí também. Stop, 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 stop. E o dia seguinte? Tem aquela expectativa do dia seguinte, né? Porque o dia seguinte é o dia 25. É o verdadeiro Natal. Expectativa, ganhar mais presentes, porque agora sim é Natal. Depois de todos aqueles presentes, eu não esperava. Desejamos um 2020 repleto de energia. Era tudo que eu mais queria. Minha vida. Realidade. Só mais um dia normal. Que geralmente você tem que limpar a casa umas três vezes mais, porque está totalmente bagunça. Mas tem a sua parte boa do dia seguinte, que é comer todo o resto de comida que sobrou. Meu Deus, a festa foi muito boa ontem. Eu comi muito, mas aquelas crianças não sabem se comportar não. Sujaram a casa todinha. E agora eu tenho que limpar tudo com essa vassourinha. Vai demorar um ano. Graças a Deus eu terminei. Agora já é hora de almoçar. Tudo o resto que sobrou de ontem. Gente, lembrando que esse vídeo aqui é só uma brincadeira. Eu dei uma super exagerada na realidade. Mas a realidade não é ruim assim como eu fiz nesse vídeo. Porque aqui é só pra zoar mesmo. E eu amo o Natal, tá? Eu amo muito o Natal. Então foi isso. Um beijão. Até os próximos vídeos. Tchau! Outra cor. Continuando, viu? Fiz que isso não aconteceu. Pelo amor de Deus, hein? Eu não vou cortar porque sempre acontece no meu vídeo. Eu sempre tenho que derrubar pelo menos uma coisa durante o vídeo todo. Ai, ó. Até eu tô caindo aqui. Gente, olha a minha decoração de Natal. O Natal da maioria das pessoas, assim como eu, não é como dos filmes. Mas não deixa de ser um momento maravilhoso com a sua família. Então aproveitem bastante. A mínima comemoração que você faz. Se de repente sua família só se junta, tipo, sua mãe, seu pai e você, seu irmão. E façam uma comida diferente. Aproveita, gente, o momento. Porque o que importa é isso. O espírito de Natal. O espírito de amor. E, enfim, aproveitem com a sua família, com as pessoas que vocês mais amam.